Música O curso de Ciências Contábeis, através do Núcleo de Práticas Humanas do Nifoa, está oferecendo orientação gratuita para o preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física, mas somente até o dia 30 de abril. Vamos conversar com a professora Solange de Paula para saber algumas novidades. Professora, quais são os tópicos mais importantes esse ano no Imposto de Renda? Então, uma novidade que a gente tem no Imposto de Renda esse ano é o CPF do dependente. Todo dependente tem que ter o CPF. Essa é a principal novidade da declaração deste ano. Quem precisa declarar? Quem precisa declarar é quem recebeu, teve como rendimento tributável, o valor superior a R$ 28.559,70. E se ele recebeu esse valor, abaixo desse valor, mas ele tem um bem, por exemplo, um carro, ele tem que declarar? Não, ele só tem que declarar se o rendimento tributável ultrapassar esse valor de R$ 28.000,00, ou se ele tiver bens, um patrimônio superior a R$ 300.000,00 ou produtor rural que recebeu como renda bruta acima de R$ 142.000,00. Qual o prazo e qual a penalidade pelo não cumprimento da declaração? O prazo começou em 7 de março e vai até 30 de abril, até as 23 horas e 59 minutos, do dia 30 de abril. E a penalidade, para quem não declarar e estiver obrigado a declarar, é o valor mínimo de R$ 165,74,00, até o valor máximo de 20% do imposto devido. Então, quais as despesas que o contribuinte pode incluir para ter dedução no imposto legal? Então, as principais despesas são despesas médicas, o dependente, despesas escolares, mas vale lembrar que despesas escolares não incluem, por exemplo, cursos de idioma, somente maternal até a pós-graduação. E despesas médicas também, despesas médicas não incluem remédio e vacinas, somente recibos de hospitais e recibos de profissional médico ou dentistas. Quer dizer que se o paciente usar um remédio que custe muito caro, esse valor não entra no imposto de renda? Não, infelizmente o medicamento não está passivo de dedução do imposto de renda. Qual a melhor opção? A simples ou a completa? Então, a melhor opção é a seguinte, quando você tem muitas despesas, a melhor opção pode ser a completa. Então, o que se faz? A gente já coloca, vai informando as despesas, os dependentes, todas as despesas que são passíveis de dedução. E o próprio sistema, o próprio programa, ele já faz a análise e te direciona para o que é melhor ou a simples ou a completa. Por quê? A simples, ela está limitada a 20% do seu rendimento tributável até o limite de R$ 16.534,54. Então, quando você faz a declaração, se o próprio sistema já faz a conta, 20% ou a despesa, o que for melhor, e aí ele já te direciona para a opção. Isso quer dizer que o pensionista, a melhor opção dele é a simples, porque ele só recebe o que está recebendo no banco? Sim, mas o pensionista, a maioria das vezes, tem que ver o que ele tem de despesa, se ele tem plano de saúde, se ele tem despesa médica, que ultrapassar o limite de 20% do rendimento dele, às vezes, a completa é mais vantagem. Quais os erros mais comuns ao preencher essa declaração? Os erros mais comuns são esquecer algum rendimento. Por exemplo, você trocou de trabalho durante o ano e informa só o último emprego. Infelizmente, você precisa declarar os dois, porque a receita vai receber as duas informações. Ou é um preenchimento errado mesmo do formulário, trocar algum número, porque tem que ter muito cuidado com o caractere da vírgula. Ele não reconhece ponto como vírgula. Outro erro comum é esquecer de... As despesas médicas, elas precisam ter comprovação. Elas são totalmente dedutíveis, porém, precisam de estar com os recibos idôneos. Preenchimento, cuidando no preenchimento. Esses são os erros mais comuns. Renda de autônomo precisa declarar, porque se a empresa declarar o pagamento, a receita vai pegar e você vai cair na malha fina. Por exemplo, o funcionário trabalhou numa empresa que ficou devendo a ele. E três anos atrás, ele recebeu esse valor da dívida e esqueceu de declarar. O que acontece? Então, a declaração você pode retificar. Quando você percebeu que fez alguma coisa errada, deixou de apresentar alguma informação, a melhor opção é fazer a retificadora. Então, você vai fazer a retificadora do ano que você deixou de prestar aquela informação. antes que você seja intimado. Uma vez intimado, você não pode mais retificar. Isso quer dizer que, se ele não fez, se ele não foi intimado ainda pela receita, ele pode consertar. E se ele foi intimado, como que aí se conserta? Aí sim, aí ele será procurado a delegacia da Receita Federal e vai ter orientação do fiscal lá para como fazer a retificação dele. Ele só pode fazer com autorização do fisco. Aqui, até terça-feira, dia 30, o último dia será o último dia? Sim. A Receita não costuma prorrogar o prazo para a declaração. Então, nosso último dia é dia 30 e dia 30 é o prazo final. Após só a retificadora ou com a multa. Esse ano, como que foi o trabalho do núcleo? Foi bastante intenso. A gente teve bastante procura, conseguimos atender grande parte das pessoas que nos procuraram. As pessoas que estão vindo, elas se repetem ano a ano ou só vêm e não voltam mais? Ah, sim. É comum a gente já ter aqui, receber contribuintes que já fizeram outras vezes conosco e estão retornando, graças a Deus. Como que é o trabalho para os alunos? O trabalho aqui é um trabalho para ensinar os alunos a fazer, a profissionalizar na declaração do imposto de renda. Somente na declaração? Nesse projeto agora, até 30 de abril, é somente imposto de renda. Depois nós vamos ter regularização de MEI, cálculos trabalhistas, que vão durante o ano. Qual que é a sua mensagem para quem ainda não declarou? Olha, fique esperto, porque o prazo está acabando, a receita não prorroga o prazo e o leão vai morder com força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto